O senhor acha que assim existe alguma receita pronta para uma FIV de sucesso ou cada caso é um caso? Não, em absoluto, em absoluto. Em absoluto, na verdade funciona assim, a gente tem uma população muito grande, essa população vai ter a maioria das pacientes, a maioria das pacientes, aquela mulher de 33 a 37 anos com reserva ovariana normal, aquela paciente com qualquer tipo de protocolo provavelmente ele engravia. Você pode usar mais, menos medicamento, usar o FIV tradicional, o mini FIV ou outros dos inúmeros protocolos que existem, ela terá seus 6, 10, 15 óvulos, se não fizerem as coisas muito erradas, tem alta chance de gravidez. Mas aí você vai ter aquelas, quando a gente fala de pirâmide de população, você vai ter aquelas pontinhas que são as que não tem nem aquela idade tão boa, nem também aquela reserva ovariana tão boa. Essa paciente já sim precisa de alguns cuidados especiais. Hoje, individualizar é a chave para todos os casos. Só que tem alguns que talvez não aproveitem tanto aquela individualização. Diríamos, aquela paciente com bom prognóstico, que é aquela primeira tentativa, trompas obstruídas, menos de 38 anos, aquela paciente, ou o semen um pouquinho abaixo, Essa paciente, provavelmente com qualquer protocolo, ela vai ter uma alta chance de gravidez. Mas, segunda tentativa, cuidado, aí sim nós já temos que olhar um pouquinho melhor. Reserva ovariana, a resposta não foi tão boa, temos que olhar um pouquinho melhor. Os embriões foram de baixa qualidade, cuidado. Aí já entra em jogo a qualidade do laboratório, aí sim o protocolo de estimulação pode mudar. Mas, sinceramente, existe-se hoje protocolos muito estandarizados, que tem um ótimo resultado, naquele grupo de pacientes mais simples, mais fáceis de resolver. E quando você pergunta, bom, Dr. Júlio, qual é o tratamento ou o protocolo que mais gente engravida? O protocolo que mais gente engravida é o que as pessoas fazem mais. Porque se você tem mil pessoas que estão naquele volume, e elas fazem mil tratamentos daqueles, aquelas vão ser o grupo que maior engravida. Se você põe elas com outro protocolo, vai ser aquele protocolo. Então, sempre é um pouco difícil dizer, olha, aquele protocolo específico para essa paciente mais complexa, com menor qualidade que precisa, aquele vai ser o que mais engravida? Não, aquele vai engravidar aquele grupo. O grupo de melhor prognóstico vai engravidar como o protocolo mais simples e mais comum. O grupo de melhor prognóstico vai engravidar como o protocolo mais simples e mais comum.